O nosso lindo tourinho conseguiu vencer a batalha contra o urso feio mesmo com o exterior negativo e um dia de poucas notícias. Acho que aliás a principal notícia do dia é que o Jorge Paulo Lima, o dono lá, um dos donos das lojas americanas que tá dando calote no povo brasileiro, não é mais o homem mais rico do Brasil. Pudera, se é homem mais rico, paga a gente, pô, devolve nosso dinheiro, não é mesmo? Bom, de acordo com a Forbes, agora a senhora Vicky Safra é a pessoa mais rica do Brasil, mesmo com as lojas americanas tendo desfalcado caixa do Safra também. Essas lojas americanas, viu, destruiu o mercado de dívida corporativa no Brasil, nenhuma empresa consegue mais levantar dinheiro direito, muito triste, um vexame, viu? Bom, Vicky Safra é nascida na Grécia e é viúva de Joseph Safra, que foi o banqueiro mais rico do mundo enquanto vivo. Ela é a mais rica do Brasil e a centésima do mundo. Vale dizer que do trio calafrio das lojas americanas, dois ainda aparecem na lista dos 200 mais ricos da Forbes. O próprio Jorge Paulo Leman, que tá na posição 108, e o Marcel Teles, que tá na posição de número 165. Além deles, tem o Eduardo Saverin, que tem só 39 anos e criou o Facebook, lembra? Ele tá na posição 171. Bom, voltando, o dia também teve o Trump, é verdade, sendo acusado criminalmente em Nova York e agitou a cidade, onde fica a Bolsa de Nova York. Ele tá sendo acusado, criminalmente, de ter pago uma prostituta, modelo da Playboy, com dinheiro da campanha de 2016, pra silenciar uma história que seria publicada sobre um relacionamento entre eles. Acho que é um caso que, supostamente, ele teria tido com ela. Bom, voltando pro Brasil, hoje a B3, os investidores foram às compras, em busca de oportunidades, as pechinchas, depois de dois pregões de queda. Bom, ainda, as compras repercutiram o otimismo, né? A positividade que foi criada na expectativa do novo arcabouço fiscal, que vai ser uma ferramenta pra conter a explosão da dívida pública e, assim, ajudar a controlar a nossa inflação. As ações de bancos, que sofreram muito nos últimos dias, foram as que tiveram o melhor desempenho hoje e empurraram o nosso Ibovespa pra B3. A alta da B3 só não foi maior porque as ações de Vale e Petro caíram. Petro caiu acompanhando a leve queda do preço do petróleo, que se ajustou um pouco depois da forte alta de ontem, que disparou 6%. Hoje caiu um pouquinho. As ações da Vale também caíram e pesaram no Ibovespa B3, devido à queda do preço do minério de ferro, que caiu 2% hoje de novo na China. Ontem tinha caído 2% também. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,4%, 0,36% de alta, aos 101.870 pontos. 8,69% pra ser exato. Já o dólar fechou com leve alta de 0,2% aos R$ 5,08. E se você quer entender mais sobre as forças que movem o mercado, invista em conhecimento. Acesse o site da newcursos.com.br, use o voucher de desconto fechamento e compre o combo do curso Toro de Ouro 1 e 2 com um super desconto, além de poder pagar em 12 vezes sem juros. São mais de 50 aulas e mais de 12 horas de conteúdo. newcursos.com.br Eu sou o Pablo. Boa noite. Vai, tourinho! Vai, tourinho! Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.